Testando, testando, um, dois, um, dois Vai começar, hein Produção, atenta, produção, atenta Espera Produção Isso, isso Um, dois, câmera Bom dia, vocês estão agora com o Marcelo com o Coco E aqui do meu lado está o William Muden Bom dia E agora vamos para as notícias do dia Crime em brogodó Casal morto reconhece bandido Isso mesmo Protesto contra a morte de homem termina em protesto Pode falar Isso aí, garoto Após denúncia de uma bomba jogada no cemitério Até o momento, nenhum sinal de vida foi até quitado Isso, garoto Ladrão tem bicicleta assaltada Enquanto roubava farmácia Você está vendo, gente, como é que estão as coisas agora Até os assaltantes estão sendo roubadas Não está dando, não Chuva obrigou as pessoas a usarem guarda-chuva Rapaz, chuva está demais, hein Pode dar suas notícias agora Pode dar suas notícias Foi isso mesmo Vocês estão vendo, galera É Para passar para o Climatempo Fiquem agora com o Climatempo Com o Maju Dentinho E Donatello Estamos aqui No lado sul da cidade Gravando para mostrar a vocês o tempo nublado Está nublado Os moradores já estão Se programando para os três dias Ao longo de mais dias de chuva Procurando saber o que vai acontecer Neste dia de chuva Enquanto aqui está nublado Chuva demais Os bueiros entupidos Vamos se programar para jogar no lado sul Lá com o nosso repórter Donatello Logo mais notícias Aqui é o repórter Donatello Estamos aqui na nossa cidade Está muita chuva Você conseguindo ver Muita largamento na nossa cidade E a previsão de chuva É daqui a uns cinco dias Que está marcada na previsão do tempo E peraí, professor Peraí, professor Peraí E aqui agora Muita largamento na nossa cidade Eu vim parar aqui, cidadão De barco Não consegui vir andando de pé De barco E agora voltando para o estudo Com o Marcelo Com o Coco Voltamos agora Com o Marcelo Com o Coco E o William Mooden Gente, vocês estão vendo Como está chovendo Onde o repórter Donatello está É muita chuva, gente É muita chuva E a repórter Maju Dentinho Está em uma região Que não está chovendo muito Está só nublado Vamos para mais notícias Do William Mooden Isso Vocês estão vendo, galera Isso aí Pronto, pronto Já terminou a notícia dele De hoje, galera E agora vamos ficar com a novela Os últimos capítulos da novela As Três Marias Gente, tenha um bom dia E fique com Deus E tchau, tchau Rapaz, como amanhã é domingo Acho que eu vou comprar uma carninha Para a gente assar, né É A gente trabalhou a semana toda, rapaz Todo dia esse jornal Todo dia esse jornal Dormir Descansar, né Amanhã, amanhã, rapaz Amanhã É, é Tu vai comprar cervejinha Cervejinha Para nós tomar Cerveja Depois de meio dia, rapaz De manhã, não Tu está vendo que de manhã Não dá certo Não, não Bora para casa Bora para casa Bora para casa Lá meu corpo, vai Ixi